Fuá nesse lugar, transborda Teu amor que nos envolve A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve O Espírito de Deus vem sobre nós, Te desejamos Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra Olá, minha gente, tudo bem? Quem fala aqui é Jody Cavilli e eu estou aqui para mais um tutorial Desta vez com a música Na Terra Como No Céu, ok? Que vocês pediram, essa música que foi gravada por Gabi Sampaio e por Wesley Santos Ah, e me falaram também quem gravou foi a Fernanda Brum e Marcos Freire Porém, nós fizemos no tom original, ok? Da Gabi Sampaio Porque ela que lançou primeiro, então a gente já foi pegando E desta vez eu tenho aqui a Niva Isabela Que é Ministra de Louvor, ok? Também é a nova contratada também da Sony Music E também temos aqui o Ítalo Que o Ítalo também é da Universal Music, ok? Então você segue esses meninos E também temos aqui a Kemi, ok? Então segue essa galerinha, o Instagram dele está aqui Me segue também, arroba Projeto Vocato Ou arroba Jody Cavilli Todo dia estamos postando algo bacana para você Que é Ministro de Louvor Ok? Então nós vamos começar com essa música Essa música é muito top Então já deixa teu like Nossa ajuda compartilhando, ok? Então assiste aí Flua neste lugar Transborda o teu amor Que nos envolve A ti me achegarei Pra encontrar teu amor Que nos envolve Espírito de Deus Vem sobre nós Te desejamos Teu reino vem Faz teu querer Inunda a terra Flua nesse lugar Flua nesse lugar Transborda teu amor Que nos envolve A ti me achegarei Pra encontrar teu amor Pra encontrar teu amor Que nos envolve Espírito de Deus Vem sobre nós Te desejamos Teu reino Teu reino vem Teu reino vem Faz teu querer Inunda a terra Flua nesse lugar Flua nesse lugar Transborda teu amor Que nos envolve A ti me achegarei A ti me achegarei Pra encontrar teu amor Que nos envolve Que nos envolve Espírito de Deus Espírito de Deus Vem sobre nós Te desejamos Teu reino vem Faz teu querer Inunda a terra Então, você viu? É muito simples Lembrando, ouve mil vezes Marca todos teus amigos Do Ministério de Louvor E não esqueça de deixar teu like Que nos ajuda bastante, ok? Grande beijo Nos acompanhe lá no Instagram Até mais! Tchau!